Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Veja Aqui, eu estou aqui no distrito de Massauaçu, você pode ver aí nessa inscrição aí, foi montada, bem-vindos a Massauaçu. E o que é Massauaçu? Massauaçu é o segundo distrito de escada, Pernambuco, esse nome Massauaçu provinha de uma usina que tem aqui, essa usina ela foi fechada no finalzinho dos anos 80, 1988, 1989 por aí, essa usina ela fechou, mas o distrito permaneceu, cresceu, tem muitas ruas hoje, e nós estamos aqui em Massauaçu mostrando para você, eu sou João Raimundo e você vem comigo conhecer Massauaçu, aqui do lado a gente tem um bar, mas já passou, é praticamente praticamente um distrito residencial, a população aqui vive de, o cultivo né, da cultura de cana-de-açúcar, a terra que tem cana-de-açúcar aqui, toda a cana-de-açúcar aqui, toda a produção, ela é da usina JB, que fica em Vitória de Santo Antônio, distrito que é muito movimentado, muita gente, você vê aqui, há bastante gente por aqui, acho que está havendo algum tipo de festividade, sei lá, o cara está com um paredão aqui aberto, aqui é a pracinha central, a gente vai entrando por aqui, bares, aí não tem muita expressividade cidade não, é somente residencial mesmo, tem indústria, não tem nada, da indústria a gente só vê somente aquele bueiro lá, que era da usina, vamos por aqui, aqui na frente tem uma igreja evangélica, vamos ver qual é a denominação, Assembleia de Deus, Nova Abreu e Lima, por aqui tem outras ruas, Ministério Escada Pernambuco, daqui a gente pode ver bem o bueiro da usina, quando funcionava, esse era o bueiro da usina, a população aqui gera em faixa de 3 mil pessoas, acho que nem dá isso mais, muita gente saiu daqui, mas esse é o distrito de Maçal Açú, as ruas apertadas, mas mesmo assim o pessoal ainda faz lombada gente, olha o bueiro da usina aí, isso aqui era a área da usina, aqui tem uma igreja católica, a ruína de um prédio ali, vai girando por aqui, e vamos em frente, você que já morou por aqui, está distante, você recorda conosco aí, no distrito de Maçal Açú, e você que está chegando a primeira vez no canal, se inscreva aí gente, dá aquele like aí, ajuda o canal a crescer, esse velho vermelho aí funciona uma bomboninha, o pessoal está animado, esse carro tudo com som ligado, está uma guerra de som por aqui, o negócio aqui está bem animado, o povo está mandando ver, é porque eu estou com os vidros fechados, a gente não escuta o som, por aqui a gente vai saindo para, olha que bonito gente, os bichinhos aqui ó, um potinho bem novinho, ah que legal, isso aqui é uma outra rua, a gente vai, por aqui vai chegar na PE 45, você vê o plantio de cana ali em cima, por trás dessas casas aí, já é a PE, a estrada, a rodovia, lá do outro lado, depois dessa montanha ali, e esse é o distrito de Maçal Açú, com muitas lombadas, está maltratado, é um distrito que fica distante do distrito certo, que é a escada, a cidade de escada, está daquele jeito, aí, é muito mal cuidado, mas o pessoal aqui é muita vontade, você vê muita gente na porta, é só um pouco conversando, cara, me parece que é um distrito um pouco alegre, mais uma lombada, e aqui a gente vai encerrando, o distrito de Maçal Açú, pertencente a cidade de escada, Pernambuco, e aqui a gente vai tendo acesso, a PE 45, e por aqui eu vou encerrando, esse vídeo, e peço sua colaboração, no sentido de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de dar aquele joinha, aquele seu like, e peço a Deus que ele continue abençoando a cada um de vocês, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, tchau! Música 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 Música